Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E olha só, a Fiocruz lançou o edital para a construção do Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde. Em uma área de 580 mil metros quadrados, o Complexo deve ter nove prédios e custar cerca de R$ 3,5 bilhões. O projeto deve dar autonomia ao Brasil para a produção de vacinas. O Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde da Fiocruz vai ser o maior e mais moderno da América Latina. A nova fábrica vai permitir aumentar em quatro vezes a produção de vacinas e medicamentos, que são direcionados prioritariamente ao SUS. Ele representa a garantia de sustentabilidade do PNI nas próximas décadas, a redução da vulnerabilidade do país em biofármacos, maior acesso da população, inclusive de vacinas e biofármacos, para doenças negligenciadas. Ao mirar para o futuro, ele está nos colocando o desenvolvimento nacional na área de saúde de uma forma exemplar. Além dos benefícios para a saúde, o Complexo vai gerar cerca de 5 mil empregos diretos na fase de construção. Quando estiver concluído, a Fiocruz vai conseguir produzir 120 bilhões de doses de vacinas por ano. Para o ministro da Saúde, a pandemia mostrou como é importante investir em vacinas e medicamentos. Nós precisamos ser autossuficientes na produção de IFA, na produção de vacinas e insumos, para combater esse e os próximos vírus que virão. E ainda falando sobre coronavírus, o sambódromo do Rio de Janeiro se tornou um posto de vacinação drive-thru contra a Covid-19. No fim de semana, a Avenida Marques de Sapucaí, famosa mundialmente, se transformou em um local de esperança para os idosos que estão sendo imunizados. No último sábado, a Marques de Sapucaí foi palco de uma alegria diferente ao se tornar um posto de vacinação contra a Covid-19. Por enquanto, apenas os idosos com mais de 90 anos podem ser imunizados e já sonham poder reencontrar os familiares. Pô, vai ser maravilhoso. Não tem coisa melhor do que abraçar a família. Não é? Que saudade. De acordo com a Prefeitura do Rio, mais de 2.600 idosos foram vacinados em vários pontos da cidade. 1.337 na modalidade drive-thru. Profissionalmente, é uma experiência única e como cidadã, é uma alegria a gente estar levando esperança para as pessoas. Uma vacina que é eficiente, é segura e a gente tem essa esperança por dias melhores. A partir desta segunda-feira, uma nova faixa etária será contemplada. Os idosos com 89 anos. A cada dia até sexta-feira, pessoas com um ano a menos entram na lista. O sábado que vem será o dia de vacinar quem não pôde ir durante a semana. Segundo o calendário da Prefeitura, até o fim de fevereiro serão vacinados os idosos com 75 anos de idade ou mais. E nos destaques internacionais, dúvidas sobre a eficácia da vacina para a Covid-19 da AstraZeneca contra uma nova variante do vírus levaram as autoridades sul-africanas a suspender a campanha de vacinação no país. O imunizante, produzido em parceria com a Universidade de Oxford, já foi aprovado em outros países e na União Europeia. A vacinação deveria começar nesta segunda-feira, com um milhão de doses da Covid-19, mas um estudo revelou uma eficiência limitada contra a variante local do vírus. De acordo com os primeiros resultados deste estudo, a vacina é apenas 22% eficaz contra as formas leves da doença causadas por esta variante sul-africana, mas ainda não há resultados sobre casos graves. O Comitê Estratégico de Especialistas em Imunização da Organização Mundial da Saúde se reúne nesta segunda para discutir as recomendações provisórias sobre o uso da vacina, com atenção especial sobre a aplicação em idosos. Com uma eficácia média de 70%, a Covid-19 é menos convincente que a da Pfizer ou da Moderna, cujos níveis de eficiência passam de 90%, mas é mais barata e mais fácil de armazenar. E olha só esse dado, 32 assassinatos de crianças e adolescentes são registrados todos os dias aqui no Brasil. Os números são do Unicef. E o que mais impressiona é que a maioria dos casos de violência é praticada pelos pais ou por outras pessoas da própria família. Essas imagens feitas por policiais foram amplamente divulgadas nos últimos dias e chocaram o país. O menino de 11 anos foi encontrado acorrentado dentro de um tonel em uma casa em Campinas, no interior de São Paulo. Eu vou tirar você já, viu garoto? Eu vou sair já, viu? Horrível, né? Pra mim, a gente não se faz aquilo nem com um bicho. Qual o pecado que pode cometer uma criança para receber tal castigo de ser colocada dentro de um tambor, num lugar coberto com um telhadinho pequeno, um calor lascado que estava ali, imagina? É difícil, deixa aí, não só o pai, né? A mãe e a irmã consentindo com aquilo ali, né? É muito difícil, é revoltante mesmo. No tempo que a gente está morando hoje, não dá pra aceitar, né? Somente, a gente só tem que ir lamentar. Aí é o triste do pai, né? E da família, né? Eu chorei. Eu fiquei decepcionada com o ser humano. Como que consegue fazer uma coisa dessa, né? Mas por trás dessa comoção nacional, há uma triste realidade. A violência no Brasil impede que muitas crianças e adolescentes cheguem à fase adulta. Em uma década, 191 mil crianças e adolescentes foram assassinados no país. O que dá uma média de 32 mortes por dia de meninos e meninas. As vítimas tinham entre 10 e 19 anos. E a pesquisa também traçou o perfil das vítimas. E a maioria das crianças era negra e morava em bairros de periferia, locais com alto índice de criminalidade. E o pior, quem deveria cuidar é que causou a violência. Em 60% dos casos, o pai ou a mãe foram acusados pelos maus tratos. O Brasil precisa discutir planejamento familiar. Não basta as pessoas fazerem filhos. As pessoas precisam, antes, tratar do assunto, se preparar, se planejar, se organizar. Essa é uma das questões. Mas também, envolvimento com alcoolismo, com drogas e situações de precariedade econômica, social, das famílias. Tudo isso contribui para a violência doméstica. No caso de Campinas, o pai, a madrasta e a irmã do menino foram presos. Eles vão responder por crimes de tortura e maus tratos. E as penas podem superar 10 anos de prisão. O Código Penal Brasileiro prevê que, quando o crime é cometido pelos pais ou responsáveis, a pena pode ser ampliada de um sexto a um terço. O escopo realmente é proteger e entender que são seres humanos em desenvolvimento e que têm, sim, maior vulnerabilidade e têm o dever do Estado, como eu falei, da sociedade no geral, da própria família, de todos nós, de garantirmos o desenvolvimento. Porque se nós não cuidamos de crianças e de adolescentes, é o próprio futuro da própria sociedade que fica em jogo. Mas além da família, os órgãos públicos que deveriam proteger as crianças também falham nessa missão. O Conselho Tutelar de Campinas acompanhava a família do menino há um ano, mas nunca constatou nenhum sinal de maus tratos. O Ministério Público instaurou um inquérito para apurar a conduta dos conselheiros. Basta o Conselho dizer que acompanha há um ano e que o caso vinha evoluindo positivamente. Quer dizer, o Conselho jamais foi, então, nessa casa. É função do Conselho Tutelar atender crianças e adolescentes em situações de risco. O caso do menino de Campinas só foi descoberto porque os vizinhos informaram a polícia. Por isso, quem presenciar casos de violência contra crianças deve imediatamente informar as autoridades. Não é preciso se identificar. O Ministério, inclusive, lançou recentemente uma campanha para estimular as denúncias durante a pandemia. Eu estou bem. Junto da minha família. A gente quer que tudo isso termine logo. Para poder sair e ficar perto de vocês. E essa edição fica por aqui. Outras informações você acompanha durante a nossa programação. Um ótimo início de semana para você. E aí